O que é isso? Tá, cirurgia, trauma, UTI. Vamos nessa. O que é isso? Meu Deus. O que é isso? O que é isso? Eles não tinham ideia do que eu enfrentar. Não parece tão ruim assim. Emergência. O trauma vai tá pra cá. A pedra deggak. O que é isso? Vamos começar. Estamos à teylen. Ainda bem que eu não vi o começo do surto aqui. Ainda bem que eu não vi. Ainda bem que eu 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 vi. 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 Vamos lá. Vamos ver o que tem aqui. Caralho, viu? Por favor, me ponha uma ambulância nessa garagem. 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 Cidão fora. Bingo. Que bom. Não me decepciona. Aí. Ai, graças a Deus. Lev, prepare-se para fazer a festa. Não. Vadim. Não! Não! Não, não. Não! Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Agora foi. Foda-se esse lugar. Beleza. Pronto. Ninguém vai acreditar nessa porra. Espero que a Yara esteja bem. Estão todos te procurando. O que foi que você fez? Nada. Eu te falei pra ficar lá. Não deu. Seus amigos estão por toda parte. Você pegou o negócio? Sim. Agora é só a gente dar o fora daqui. Aí. E aí. Me seco. Me seco. Amém. Amém. Oi. Quer fazer carinho? Pode fazer. Viu só? Pronto. Já pode ver ela, se você quiser. Ela vai ficar bem? Vai, sim. Oi. São só crianças. Eu sei. O que aconteceu com a gente? Vai ver, a gente parou de procurá-los. Pode ser. Vou dar uma olhada na garota. Tá. Tchau. 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 Tchau.